Tem concurso aberto pra juiz aqui no DF. Os salários passam de 32 mil reais. Emerson Fraga, que já tá aqui na nossa tela, vai trazer todos os detalhes pra gente. Emerson, que inclusive é formado em Direito, é advogado, passou na prova da ordem, vai fazer o concurso, Emerson? Boa noite, bem-vindo ao DF Record. Boa noite, Saturno. Boa noite a você que nos acompanha. Saturno, vou deixar esse concurso pra você, que eu sei que também é advogado, viu? Agora falando sério, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios divulgou uma boa notícia hoje pros concurseiros aí de plantão, principalmente na área do Direito. É o concurso pra juiz de Direito Substituto. São 30 vagas pra atuar em todo o DF. O salário inicial, Saturno, como você disse, 32 mil reais, mais benefícios. Pra participar, é preciso ser formado em Direito e é preciso ter 3 anos de atividade jurídica. Esses 3 anos podem ser na advocacia ou em outra profissão relacionada aí ao Direito, como técnico-judiciário, analista-judiciário, conciliador ou mediador. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 28, e vão até dia 27 de dezembro. A banca organizadora é a Sebrasp, antigo CESP, e o valor da inscrição é de 320 reais, Saturno. Agora aí, Emerson, vale lembrar que muita gente não passa, né? Já teve concurso com 9 vagas e metade foi preenchida. Quais são as etapas que essas pessoas precisam passar pra poder tomar posse nesses cargos? Pois é, Saturno, o concurso é bem longo, bem complexo, precisa ter fôlego mesmo. A primeira etapa é aquela objetiva de marcar e estar agendada pro dia 5 de fevereiro de 2023. Aí depois, quem passar, tem 3 provas discursivas pra fazer entre março e abril, também do ano que vem. Depois tem uma investigação do passado do candidato, pra saber se a vida passada dele é condizente com o cargo de juiz. É a investigação da vida pregressa e social, como ela é chamada. Depois disso, aí vem a prova oral e, enfim, a prova de títulos. São muitas etapas e, como você disse, nem todas as vagas geralmente são preenchidas por causa da complexidade. Mas a gente torce pra que as vagas sejam preenchidas aqui no DF nesse concurso, porque juiz bom é bom pra população inteira, né, Saturno? Exatamente. Todos os detalhes dessa reportagem também. Claro, mais notícias no r7.com. E é claro, na época da minha faculdade, a gente falava o seguinte, não basta ser bom pra passar no concurso do juiz, tem que ser de juiz, magistrado. Tem que ser muito bom. Emerson, obrigado. Boa noite, excelente trabalho.